Toda escolha tem suas consequências e quando você faz uma má escolha, você terá más consequências. Foi isso que aconteceu com essa mulher, mas antes do vídeo já deixa seu like e se inscreva no canal. Então vou explicar para vocês, essa mulher que está sentada estava tendo contato com o marido dessa outra que chegou e está apontando o dedo para ela. Essa é a esposa, a de preto. Então a esposa descobrindo tudo que o seu marido estava conversando com ela e ela descobriu também onde encontrá-la. Ela foi até o local para falar toda a verdade, desabafar com ela por causa disso, mas na verdade ela parece que já sabia que o homem era casado, pois durante o vídeo ela continua calada, não se defende, não questiona nada e isso infelizmente é o que está acontecendo muito hoje em dia. Muita gente sabe que aquela pessoa tem compromisso, é casada e ainda mesmo assim tenta de alguma forma e já sabe que não vai dar certo. Uma hora a esposa ou o marido descobre e não vai dar nada bom. Então procure sempre gente solteira, sem compromisso e procure também evitar problemas. Só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário, nossa reação, a nossa opinião significativa e pedimos que você comente aí abaixo o que você achou da atitude dessa esposa. Mas antes de sair do vídeo, confira se já deixou seu like, pois é muito importante e também se já se inscreveu no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo.